Fã, né? Então a gente tem ali o Saiadins jogando dessa vez. E você repara que ele veio indignado. Indignado. Momento que o game tá na tela, vamos que vamos, porque a primeira queda do Grupo B, senhoras e senhores amantes de Free Fire, já começou um salseiro danado. Nós temos ali a TC, Andy também já dropando junto, o BR, o ISM, me lembrou o INSS agora aqui, a coisa. Se for INSS, vai demorar essa queda ali, né? É, o ISM é o Insubmissos. Insubmissos. Galera aí que não abaixa a cabeça pra ninguém. Não são submissos, não tem chefe não, cara. É isso. A gente vai ali pra uma queda interessante, né? A gente tem os times agora tentando explorar bastante do mapa, mais uma vez aquela região do... Como eu gosto de dizer, mas eu sei que nem todos acompanham a região do Noroeste, né? Eu sou o rei das rosas dos veitos. É o Felp, o Felp que é conhecido aqui nos estúdios como Felp a bússola. A bússola. É ele. Ok. A gente tem dois equipes agora caindo junto, o equipe da Ryze e Esports cai juntamente ali com o time que vem com essa tag de gol, né? Que é o time da ET e Esports. Podia ser ET a tag, né? Justo, né? Eles que podem ir pra minha casa. É. A galera mais velha entendeu a referência, a piada foi ruim, mas tudo bem. Eu pensei que podia ser até o Bilu, né? Não, aí não. Aí, aí, aí não. Cofrim, então, vamos na tela dele, já nessa etapa inicial aí de loot. Perugini, é isso? É assim que se pronuncia? Pode ser Perugini, não sei. Perugini, ok, pode ser também. Não sei, não sei, não sei. Fica a dúvida. GK10, então. Galera da G... Ah, tem uma tag da GPS, inclusive, né? O Powerful, Cofrim e o... Perugini, é o Perugini! Perugini! É o nosso querido italiano. 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 Tem ali o GK10 também. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Terror agora já tá apanhando um pouquinho, vai correndo, se manda, vai embora, sai daí, garoto. Ó, entrou ali dois hits bons de 26 de dano, só pra dar aquela espalhada no frango, viu? Só a cabecinha passando. Perugini já deixou pra lá, vai só por desencargo de consciência, mandando aquela bala inicial. Mas, tudo certo. M60 na mão, encaixa o dano, já manda o parceiro prestar atenção. E agora a gente vai vendo o Borges dando aquele rolê. Opa, tem time do lado dele, hein? Oh, parece que viu. E aí não foi uma desses on-board. Claramente não foi uma... Ficou complicado, o Borges já tá no chão. O que que ele pensou? Mas já deu muito ruim, Luquinhas não perdoa ninguém. Borges também foi eliminado pelo LAC. É, amigos, diga tchau. Dessa vez, claramente, você percebeu que não foi uma boa decisão. Foi uma decisão, mais ou menos. O NTC, o deu de cara com quatro elementos ali, só voltou. A gente vai vendo os jogadores ali conseguindo boas eliminações e submissos. E agora a equipe da ET vai trocando contra o Sayajins. E olha, o Sayajins vão caindo, hein? Ficou ali na capa do Batman Lampião. Agora Poison também garantiu mais uma boa eliminação. Ele fez ali a colheita e o primeiro squad já foi eliminado. É, os Sayajins ali já são... Os Sayajins jogaram na temporada passada, Hades? Sayajin, Kanek e Lenda. Lembro desses nomes juntos ainda. Bom, nós temos aqui... Não era essa tag no caso, né? Ah, ok. Óbvio, né? Que era outra tag, tinham mais outros jogadores. Mas eu lembro do nome Kanek e do Lenda junto. Kanek eu também lembro. É, então realmente jogaram pra Liga passada. Acabaram sendo hypados agora, ficaram na 12ª colocação. Acho que caíram juntos ali em Mars Electrical com a equipe da ET. Então não foi muito bem escolhida ali essa queda inicial. A gente tem a primeira safe ali, o desenho dela, né? Onde ela vai acabar fechando. Enquanto a gente tem... Opa! Segura essa capa aí, bebê! É o perigo! É perigoso demais trocar com ele. É incrível. Realmente complicado, né? Acabou sendo mais um abate ali. Acabei nem percebendo de qual foi o time que acabou perdendo o jogador, né? Foi tão rápido ali que já trocou pra ele executando os disparos. Mas a gente vai vendo agora o time da DEN de BR, que já perdeu dois jogadores naquele comecinho de partida. Enquanto a gente vê também o time da BR rotacionando o BR Storm, né? Por ali. Santiago, então, vai trabalhando lá no sótão. Terminando ali o lute. Temos o JPEX e o Mafioso. Só fazendo aquela rotação. Bem expletado, né? Apesar das trocas iniciais que já tiveram. Apesar daquele posicionamento, daquela decisão de parar o carro pra fazer aquele piquenique bem ruim. A galera já tá bem dividida. A Andy, um pouquinho mais danificada, pode encontrar a BR por ali. E vamos seguindo por aqui nos momentos iniciais. A primeira save já tá marcada. Já, já, começa a fechar o gás. E a gente vai vendo como é que vai se distribuir os outros squads. É. A gente tem uma boa centralização das equipes ali. Da equipe do Santiago, né? BR Storm, juntamente com a Andy BR. E também o time que tava ali do lado deles. Que eu consegui. Exatamente esse time da Offshake. Deixa eu só tentar pegar o... Ah, acabei encontrando exatamente agora. Demorei pra achar. O time dos gatunos. Zoado, vilão, paizão e o capu. Tá certo. Então, os gatunos aí. E vai se juntando. A Vendred também. Pegando a informação um pouco mais por cima. O Mafioso dentro da casa tem uma proteção, uma tranquilidade um pouco maior. E olha, JPEX, JPEX bebê. Não é um JPEX qualquer, né? Fica aí a critério. Seguimos na tela então do Mafioso. Não sei dizer se eles sabem do posicionamento. A câmera também tá fechadinha. Vamos vendo. É verdade. Aqui é só me corrigindo. Falei errado. Falei Alpha Team, era Alpha Gamer. Desculpe, meus queridos companheiros ali. 3F Team também. Danger Zone. Ali, abraço pro Will, pro Matheus. Pra Guilda Troia, também All Stars. De All, entendeu? De quê? All Stars. Estrelas fofas. All Stars. É isso? É. Meu Deus. Meu Deus. Os melhores sneakers você encontra aqui. Realmente a gente vai vendo agora os times. Tá sonando, né? A equipe da BR Storm estava próxima ali do time de submissos. O Will tá bem posicionado, né? Sabe que tem um time por ali. Podem tentar trabalhar numa aproximação. Vamos cortar um pouco essa distância pra puxar essa trocação, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quantas mensagens a mais nós temos, né? Guilda SPK. Davi pedindo também um abraço. Exatamente. A show show. A Mai Dias, ela dá muita agonia a essas equipes que não colocam a tag da equipe no nome. Também concordo. Quem que falou isso? A Mai Dias. Mai Dias. É, Mai Dias. Mai, muito obrigado. Divido o seu sentimento. E mandou uma hashtag GoLounge. Amanhã tem mais da equipe da Lounge, exatamente. Equipe da Lounge que é do PH, né? Do PlayHard, desculpa. Sim. Seria, PH. Vamos vendo. Guilda No Way também. Olha o... É uma fórmula química o nome dessa fera, né? E voltamos para o... El Canivas. Ele que tá brilhando ali, né? Despertou um estilo superior. Você pode acompanhar, coisa bonita. Um discípulo ali dos mestres Saiyajins. E rotações. Tudo bem que tá bem no início do jogo, né? Mas bem um... Talvez possa estar precipitado a dizer que é um grupo um pouco mais lento. Menos agressivo em comparação ao grupo A. Mas, vamos vendo. Alisson Pina, pede um abraço ali para a guilda Westside com muito HS. Westside com muito HS. Um salve com muito HS. Ok, então um salve com muitas capas. Muitas capas. Muitas capas para você, querido. Torcida também para Los Grandes, que vem no próximo grupo, né? Ok. Os grandes vêm ali para jogar no grupo C dessa Pro League. Torcida também pedindo para o clã das meninas, né? O time das meninas. O pessoal queria que elas se classificassem. Realmente não mandaram bem nesse primeiro dia, mas elas têm muito jogo pela frente. Com certeza. E tem todo o potencial. Jogaram bem, jogaram bem. Chegaram juntos, chegaram firme. Parabéns aí as meninas. Waters Squad, divergente, muitos clãs ali pedindo um grande abraço acompanhando a gente. Essa é a Free Fire. Opa, até inverti a ordem. Essa é a Pro League de Free Fire, né? Quem sabe todos vocês que estão mandando um abraço ali e uma mensagem para a gente possam estar aqui participando na próxima temporada. Nunca desista. Esse é o competitivo de Free Fire começando muito bem aqui no Brasil, sendo o principal campeonato ali organizado pela própria Garena. Que a gente tem ali os principais times do Brasil jogando e disputando entre si. A gente tem uma safe interessante. Você percebe? Olha a quantidade. Como está centralizado os times dessa safe, né? Eles acabaram não jogando pela beira, né? Não foram ali pela beira da safe nesse exato momento. O que é incomum. O que é incomum dos acontecerem. Então muitos times daquela região ali de pique podem acabar tendo muita trocação até cedo, né? Vamos vendo. Imagem do shooter embaixo da escada. Ricks. Também está por ali. Pode encontrar. Já cabia. Olha essa capa, senhor amado! Já trabalha os utilitários por cima. A parede de gelo vem cirúrgica agora para quebrar e terminar a eliminação. Golpe baixo. Aí ele é meio desonesto. Shooter também vai se aproximando. Coloca mais uma parede de gelo só para garantir o resto no seu coleguinha. Mas entrou uma capa ali de 120 nuggets. Mais ou menos aí eu não vi o número exato. Muito dano. Então a gente vai vendo agora o time da MN, né? Que vem ali como a tag da FAQ. F-A-C-C, né? Olha só! Tomando por cima. Boa! Capa 9-9 de dano. Golpe baixo. Coloca uma parede de gelo. Se reposiciona. Canibas. Eu acho que ele não viu. Está tentando quebrar a parede de gelo. Deu para ver a arma agora, eu acho. Sim. Deu para ver ali a pontinha da arma. Acho que tem informação que está na árvore. Mas bem posicionado. Porque não é para matar. É só para garantir que eles não fujam. Então acho que é interessante esse posicionamento ali do golpe baixo. Que agora vai avançando juntamente com os companheiros. Olha o que está acontecendo, Rádio. O mercado levantou um gelo. Muito complicadíssimo por ali. Boas eliminações já acontecendo nesse momento. Galera da... Olha o Canibas. Por ali o golpe baixo também já encontrou. Botou a 12 para cantar. Diablo! Está no chão. Já vai ali então. Inserando. PH012. Muito dificílimo falar esse nome. Boa. M79 já cantando. Foi eliminada a fórmula química também. Golpe baixo. Está ali para o cima. Já conta com dois jogadores. Mas tomou um balaço. Quem nem viu da onde. Opa, mais um jogador vindo agora. Vai tentar... Pegou as quatro... Ooooooooh! É um queridão, Canibas. Canibas jogou o fim no Rádio. Mas por que ele não atirou no começo? Porque ele ia estar perto. Só tinha ele de pé. Se ele se mata também, era o wipe ali dos dois lados. E perfeito. E perfeito. Levantou todo mundo. E o Diablo que jogou na Pro League passada. Justamente com a sua tag. SS Diablo. Era um time que gostava de cair naquela região do Centosa. E agora ali, mais uma vez, com novos companheiros voltando aqui para a Pro League. Canibas jogou muito bem. Conseguiu ali o wipear o time da FAQ. Que não jogou mal. Fez uma boa aproximação, mas é muita vantagem quando você está dentro da casa. Realmente... O lança. É outro. É outro. O M7-9 fez a diferença. Acho que acabou botando para cantar. E foi interessante porque ele não usou em nenhum momento. Ele escondeu a arma o tempo todo. E aí, quando realmente precisou, sacou a arma. E aí, quando você... Porque se você tem informação que tem um cara de M7-9 de uma casa, eu nem chego perto. Mas eu passo... Vou para a próxima casa ali da... É a tranquilidade do soldado que já lutou muitas guerras. Com certeza. Então, acho que é um pouco complicado. A gente vai vendo agora como que vai ser o posto no momento das equipes. O time da Andy BR que perdeu ali lá no começo, né? O Borges vai jogando agora na B, que é a tática certa a se fazer, né? É muito difícil você acabar tentando acertar um predict e ficar bem impulsionado até o final da partida. Então, vem fazendo uma rotação atrasada juntamente com outros companheiros. A equipe da Ryze também vem ali próximo de 1000, enquanto a equipe da BR Storm vem ali um pouquinho a sul de Riverside. Mas a concentração em pica ali é muito grande. E é apenas uma equipe que domina aquela região, né? Que é exatamente a equipe dos gatunos. Estamos vendo. Ele é lá do Canibas ou PH012. A galera que estiver assistindo, que souber como se pronuncia o nome dessa fera aí. Ou então, eu vou chamar ele só de PH. PH. PH é uma boa. PH é uma boa. Tá certo. Drone lá por cima. BR vai se aproximando já para o meio. Decide voltar um pouco mais. A Andy também vem se aproximando. Dez times, dois esquadros já foram eliminados nesse presente momento. Galera da Gol bem próximo da FAI, que tem gente com tag de GPS. TC também tá por ali no meio. Os insubmissos. É a galera que talvez tá mais segura nesse momento. Menos inimigos. A galera tá todo mundo longe ali dos insubmissos. E um posicionamento também bem bom deles, né? Sim. O pessoal vai só ali tentando se reposicionar. E safe interessante, né? Você percebe que não tem muita construção no centro dela, né? Nessa safe ainda tem na beira, né? Alguns lugares para as equipes se esconderem. Mas no centro não deve ter. Então, na próxima fase vai ser uma fase bem complexa. Porque você percebe que são três montanhas que tem um caminho ali entre elas, né? São três highgrounds ali. Então, vai ser bem difícil esse final de jogo. Muitas equipes ali vão acabar ficando expostas e muita troca vai acabar acontecendo. Perfeitamente. Lampião. K3. Colete 3. Bem de boa. Olha o UAM. E esse aí é só o UAM. Rapaziada com nome bom. O bom que sempre ajuda os narradores ali. No meio do drone. Sambando ali. Possuído pelo ritmo ragatanga. Tá UAM. Olha lá. Continuamos de olho, então. No minimapa você vai acompanhando. O PH. Galera da SS lá, né? O PH. Um pouquinho mais atrás. Victor também do Squad 9. Da TC. Posicionado ali dentro da casa. Vai ficando cada vez menor. Galera da CIA. Ali, né? E aí a gente vai com o Zondo. É o Capu. Capu. Capu com o Zoado. O Vilão e o Paizão. Eu sei ler. Só uma letra agora já é o suficiente pra mim. Tá sério. O Felp é um. É um queridão. Mentira. A produção que forneceu aqui o nome de todo mundo realmente. É um queridão. A gente vai vendo ali o Victor. O time da TC com o Ana Perigo e o Obscuro. Tentando ali. Tem informação que o time da Insubmissos tá por ali naquela casa. Enquanto o time do Perudine com o Powerful e o Cofrin. Vem tentando fazer essa aproximação. Podem ser pegos de surpresa em rádios. Sim, não fizeram a leitura. Tá na negativa. A equipe dá gol ainda. Conseguiu pegar a informação. O Lampião vai só flanqueando. Pegando o melhor posicionamento. Se abriu os quatro. Dando o tiro já. Caiu o primeiro. Sim. Tá no chão. O Powerful já foi derrubado. Lampião, galera, não entendendo o que tá acontecendo. Coloca uma parede de gelo. A granada. Cai por ali. O Perudine também. Tá no chão. Aquiles pegando mais uma boa eliminação. Vai sendo desossada. E o squad já foi. Impressão minha. Colocou o gelo. Do desespero. O Brenozol. Parece o nome de remédio, né? Também dá por ali. Canibas pegando mais uma boa eliminação. Golpe baixo. Não clica mais. Lampião. Pega o Aquiles. Nessa troca. Canibas se aproximando. Ele que chegou. De boinhas. Diablo acaba de ser derrubado nesse momento. Canibas também volta. Puxa a M79. Já dá o primeiro tiro. Faz o garoto sair dali. Se o Canibas se posicionar bem de lança. É caju, amigo. Pode acabar fazendo um estrago muito grande por ali, né? Realmente, muitas equipes. O time da Warriors Line, né? Que é o time do Coffrin, do Powerfield, do Perudine e do GK. Se isolou bem dentro daquela casa, né? Da tenda. Colocou muitas paredes de gelo se isolando completamente. Não sei se vai ter sobrevido o suficiente pra sair aí vivo, né? Mas pelo menos se manteve vivo até esse momento. E agora vai avançar o Blessed. Mais uma parede de gelo colocada. Então vai tentando se isolar o máximo possível pra ganhar tempo. Quem sabe torcer pra que uma equipe chegue, né? E vira uma troca entre três equipes. Vira aquela maluquice. E é o que vai acontecendo. Não entendi. Tentou sair dali do jeito que dava. Acaba de ser eliminado novamente. E temos mais um squad no chão. A gente vai vendo o time do Canibas. Esse lança-comendo. O Canibas tava só na rebarba. Seu malandrinho. E agora o Coffrin tá preso. E Lampinhão também. Vem agora lá. Vai ficar pelo gás. Engatinhando. Diga tchau, bebê. É, o Diablo acabou caindo, né? Pelo dano de gás. Mesmo não conseguiu. Tinha um jogador voando por ali. E agora a gente vai vendo como que os jogadores vão acabar se reposicionando. Muito complicada essa safe final, hein? Mandela. Mandela garantiu já mais uma boa eliminação. Caiu, abriu. Muito bem. Mais uma boa bola conectada. Mandela. Autobot tá de olho também. Levanta uma parede de gelo. Santiago lá pelo outro lado. Autobot também. Coloca a sua. Miranda. Garantiu a parede pra conseguir levantar o seu emigrimento que Victor acaba de ser roubado. Ele que tá um pouco mais ali abaixo. Santiago agora trabalha duas granadas. Foi alvejado nesse momento. 75 de vida. Tem que queimar o Band-Aid. Autobot por cima. São vários gelos. Agora não teve jeito. Miranda não perdoou. Veio pra troca Mandela. Lava melhor e eliminaram também. Três equipes nesse momento. Oito vivos, Felp. Bastardos. Acaba de eliminar a equipe da BR Storm. E faz essa aproximação muito inteligente. Agora o time da Ryze. Que é um time fortíssimo pra esse grupo, tá? Já garanto que é um time muito forte pelo jogo que eles apresentaram na fase classificatória. Vem trocando agora a longa distância contra aqui pra eles submissos. E vai acabar vaipando. Não tem que fazer. Quebraram o gelo. Tavam na beira. Muito complicado pra eles. Agora sobrou nada exatamente o time da Bastardos contra esse time da Ryze. Que tá com um time completo. Então é um 2x4. Difícil a situação. Mas nada impossível. Eles têm um high ground. E vão tentando fazer essa aproximação já. O time da Ryze Sports. Eles que fizeram algum trabalho até agora. Já entrou desde o início da queda com um a menos. Eeeh, joelho! Vem um lança lá do outro lado! Booyah! Mais uma! Quedam. A equipe da Ryze Sports venceu. E gostei dessa vitória, hein? Foi uma vitória muito interessante. Acho que o time conseguiu se posicionar muito bem. Conseguiu garantir bons posicionamentos nas safes finais. E aí no final veio só vindo ali, né? Fazendo aquela... Limpando a área de uma maneira geral. Acho que nesse final de partida o jogador que tava atrás da árvore da equipe da Bastardos não imaginava que ia encaixar aquele disparo de 179. E não foi só um, encaixou dois, né? Uma sequência também que garantiu ali a eliminação pra cima do seu adversário. E garantiu a vitória pro time da Ryze que começa com o pé direito. Começa muito bem nesse grupo B. O grupo B acho que começou um pouco mais...